João Zael Celulares! E no vídeo de hoje vamos ver se essa tela aguenta pancada, já que ela está com a película de vidro. Vamos que vamos! Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sino das notificações. Não faça isso na sua bancada, não tente fazer em casa. Agora vamos remover a película e vamos ver como é que está a tela por baixo. Toda vez que for remover uma película, utilize óculos de proteção, pois os estilhaços de vidro poderá ir em direção dos seus olhos e aí cortar os seus olhos. Evite isso utilizando óculos de proteção. Vamos remover a película e vamos ver como é que ficou o celular após esse pequeno impacto. A tela não trincou, você vê que a tela está intacta. A película protegeu de trincar o vidro. Agora, para saber se a tela danificou ou não, só quando conectar essa tela em um celular. Pois tem celular que você conserta, ele sai com a película e volta sem a película. Às vezes não trincou a tela, mas dependendo do impacto, pode ter trincado o cristal por dentro, poderá ter causado manchas. Então fica essa dica aí, nunca vendo uma película falando que a película vai proteger de quebrar a tela. A película vai evitar de riscar e em algumas situações ela pode até evitar de quebrar a tela. Mas se você vender uma película e prometer que não vai quebrar a tela e de repente a tela quebrar, o cliente vai fazer você pagar outra tela. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.